Um inferno sem diabo Tudo isso é sem você, meu coração Um bozão sem um dado, um rato sem roer Um gato sem miado, um carro de boi sem gemer Tudo isso é meu coração sem você Um pirão sem farinha, vaqueiro sem jibão Um pinto sem galinha, problema sem solução Tudo isso é sem você, meu coração Tudo isso é sem você, meu coração Tudo isso é forró, balaio de gato Tudo isso é forró, balaio de gato Um inferno sem diabo, um bebado sem bebê Um caruru sem quiabo, um rio sem correr Tudo isso é meu coração sem você Tudo isso é meu coração sem você Um cantador sem viola, um tarado sem tesão Um mágico sem cartola, um trem sem estação Tudo isso é sem você, meu coração Tudo isso é sem você, meu coração Um bozão sem um dado, um rato sem roer Um gato sem miado, um carro de boi sem gemer Tudo isso é meu coração sem você Tudo isso é meu coração sem você Um pirão sem farinha, vaqueiro sem jibão Um pinto sem galinha, problema sem solução Tudo isso é sem você, meu coração Tudo isso é sem você, meu coração Um pirão sem farinha, vaqueiro sem jibão Um pinto sem galinha, problema sem solução Tudo isso é sem você, meu coração Tudo isso é sem você, meu coração Tudo isso é sem você, meu coração